Vivo do calor Quando vem o canto da cigarra, a saudade desamarra, meu destino é sofrer Viver dia e noite sem os beijos teus, sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme tem em mim, fala mais alto Mas meu benzinho, quero agora o teu perdão Você sabe que meu peito não aguenta solidão Meu amor por caridade, não me deixe na saudade, não me faça padecer Por que você foi embora se até minha viola sente falta de você? Vivo do calor dos teus abraços, meu amor O que é que eu faço nesta vida sem você? Quando vem o canto da cigarra, a saudade desamarra, meu destino é sofrer Viver dia e noite sem os beijos teus, sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme tem em mim, fala mais alto Mas meu benzinho, quero agora o teu perdão Você sabe que meu peito não aguenta solidão Meu amor por caridade, não me deixe na saudade, não me faça padecer Por que você foi embora se até minha viola sente falta de você?